Mais uma dose E ver se não desluda de mim E ver se ao menos me corre Mas não me mastigue assim É de paz e nós mesmo Antes que a terra nos coma Sem tramas, sem tramas Por que que a gente é assim? Mais uma dose É, eu tô a fim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? Você tem exatamente Três mil óbvios pra mais me beijar Com meu bem você tem tudo Pra me conquistar Oh, certeza tá mentira Um segundo pra perder a minha barra Você tem a vingueira Pra me demorar Pra me demorar Gente, a tua cor te agradece Um brinde Com a luz e esperança Doce que vira molés Suge o luar do teu bebe Só festa que lés Vou calibre A certa Como todos os gentios A galera, protetor das artes, práticas, valorizando quem sabe É uma vida fácil, fácil, vida fácil É fácil, fácil, vida fácil Fácil, fácil, fácil Fácil